E fala galera, tudo bom com vocês? Trazendo mais um vídeo aí pro canal, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Galerinha, galerinha, vídeo aqui de hoje dando continuação em League of Angels Caos aqui no canal, beleza? Você que curteu o jogo, já sabe, deixa aquele like, deixa aquele comentário aí pra fortalecer e entender que vale a pena tá dando continuidade com o jogo aqui, trazendo mais... trazendo mais vídeos com mais frequência do jogo aqui no canal, beleza? Não esqueça de falar com o seu comentário. Também assiste aí bastante jogo possível aí do começo ao fim pra dar aquela relevância e mostrar que vocês realmente estão gostando aí da série e do jogo aqui no canal, beleza? Certo, estamos voltando aqui da onde a gente tinha parado. Estamos aqui no nível 140, tá? Estamos aí com 154 mil de poder, faz o tempo que eu não jogo, né? Faz muito tempo, tem muita coisa aqui pra gente tá liberando aqui agora. Beleza, aqui na caixa de Pandora, já começou falando aqui que a gente pode abrir uma tal de caixa de Pandora, mano. Vamos abrir ela aqui, olha a chão, o quanto de coisa que a gente ganhou. Estamos aqui no nível 148, tivemos aqui bastante diamante, tivemos uns cristais aqui bacana também. Bacaninha, daqui a 20 horas talvez carregue de novo. Beleza, dá pra gente tá fazendo aqui agora a missão, né? O jogo acabou dando uma travada aqui, mano. Eu acho que é porque eu deixei os gráficos no máximo, cara. Eu vou deixar mais de boa, né? Vou deixar aí no médio. Talvez assim não feche o jogo sozinho de novo. Ok, voltamos aqui pro jogo, vamos continuar fazendo as nossas missões. A missão do nível 146 tava travada, né? Mas como a gente pegou aqui a caixa de Pandora, deu pra gente tá continuando, deu pra continuar fazendo aqui as missões, beleza? Chegamos aí no nível 148. Agora estamos aqui no 149, vamos continuar aqui fazendo as missões bacanas. Deixa eu tá mudando aqui pra equilibrado aqui os gráficos, beleza? Pra travar um pouco menos, certo? Tem muita bolinha vermelha piscando aqui na nossa tela, tem muita coisa pra gente tá fazendo. É, vamos ver aqui primeiramente debaixo do mapa aqui, missão da aliança. Dá pra coletar aqui em fiscal. Beleza. Aqui do nosso lado direito também tem aqui, ó, leilão, vamos ver. Temos aqui pra coletar um diamante grátis. Temos essa loja de leilão que a gente nunca mexe nela, né? Temos aqui o nosso anjo, dá pra gente tá upando aqui, bacana, ó. Ah não, eu ia juntar, né, pro próximo anjo, verdade, eu tinha até me esquecido disso. Era pra juntar pro próximo anjo, cara. O próximo anjo vai liberar aí, quando a gente terminar de fazer aqui, ó, anjo de guia, né? Eu tinha até me esquecido dessa pequena parte, cara. Vamos fazer aqui, vamos ver se a gente consegue entrar nas memórias aqui. Fazer o anjo de guia que usa. É o nosso anjo que a gente vai liberar agora. Bora tá fazendo aqui. O anjo guardião, vamos ver se a gente consegue tá liberando ele. Lembrando que essas missões, né, do anjo ficam lá no canto esquerdo, tá? Lá em cima, tá? Perto do seu perfil, embaixo do seu perfil. Aí você consegue tá fazendo essas missões do anjo, certo? E o que você tá fazendo aqui? Vamos ver o que a gente pode tá fazendo mais. Tem tesouro aqui, ó. A gente consegue tá upando isso aqui. Temos isso aqui também, a gente pode tá substituindo, olha só. Temos alguns aqui, ó. Podemos estar substituindo aqui. Acho que não. É, substituindo aqui pelo azul. Podemos tá melhorando aqui o azul, ó. Temos aqui desmontar grifos. Podemos tá desmontando aqui eles tudinho. E podemos estar evoluindo ainda mais, ó. Bacana. Temos aqui a nossa fera aqui. Conseguimos passar aqui. Fizemos aqui SSS. Beleza. Fizemos aqui uma primeira parte. A segunda parte aqui exige 81 mil de poder. Vamos continuar aqui. A fazer as missões aqui do anjo. Voltando aqui onde a gente tinha parado. Matador de demônios. A gente consegue tá melhorando isso aqui. Colocamos aqui em uma lua o nosso urso polar. Beleza. É o único que a gente tem desbloqueado aqui até o momento. Certo. O anjo aqui temos também história, ó. Podemos solicitar aqui os diamantes. Bacana. Vamos juntar essas pedrinhas aqui. São as origens divinas do anjo. Beleza. Vamos usar ela aqui. O nosso anjo aqui usa. Certo. Temos a Athena. A Athena já tá na categoria 4. Tá. A gente colocou ela aí na categoria 4 usando essas pedrinhas. Beleza. Divinas. Já tá upando ela. Vamos continuar a fazer aqui as missões do anjo. Concluímos aqui mais uma. Bacana. Vamos ver aqui qual parte a gente conseguiu agora. Conseguimos duas partes aqui. Bem, pelas minhas contas nós precisamos de 5. Precisamos de 10 partes, tá? Pra tá conseguindo aqui o que a gente precisa. Ó. E o poder daqui saltou, hein? O poder da fase era 81 mil. Agora tá exigindo aqui, ó. 187 mil o poder da fase. Tá começando a ficar difícil. Então creio que não vai dar pra gente tá fazendo tudo, né? Hoje. Porque parece ser muito difícil. Aqui no canto esquerdo temos alguns eventos, ó. Esse aqui é evento de recarga. Temos o Dex novo. Ó. Podemos coletar gráfico, algumas coisas aqui. Temos aqui investimentos. Investimento. Temos compra, investimento, investimento. Tudo de investimento aqui. Tudo evento de dinheiro, né? Temos aqui o comp de tempo. Também é dinheiro. Aí no canto esquerdo mesmo só tem coisa pra comprar, né? Pra tá gastando dinheiro. Não tem nada demais, não. Pra gente tá coletando, beleza? Acabamos foi perdendo aqui, mano. E olha que a gente tá com 150 mil de poder, hein? A gente acabou perdendo aqui. Então é muito difícil tá conseguindo esse anjo, certo? Vamos continuar fazendo as missões aqui no canto esquerdo. Lá em cima, tem muitas coisas lá em cima. Lá em cima no canto esquerdo tem título, certo? Liberou aqui o chefe do demônio. Tá falando pra gente ir lá, mas depois a gente vai. Vamos aqui pro nível 1502. Vamos ver lá em cima em títulos. Temos aqui, ó. Obter aqui. Algumas coisas. Solicitamos aqui. Temos o bônus aqui também, ó. Aqui é pra comprar, certo? O VIP. Temos lá em cima a segunda alteração de classe. Podemos solicitar algumas moedas aqui. Um 20, bacana. Vamos pro nível 153. Continuar fazendo aqui nossas missões. Vamos ver o que nós temos pra coletar lá em cima também. Liberou aqui em cima asas, ó. Embaixo do mapa, né? Umas missões pra gente tá coletando. Continuar fazendo aqui a nossa... Missão principal. Concula uma ascensão 2. Concula ascensão 2. Assim, agora a gente vai ter que... Estar fazendo essas missões aqui. Treinamento de montaria. Vamos aqui pra montaria. Temos que treinar a nossa montaria aqui. Colocar ela na categoria 2. É isso mesmo? Treinamento de montaria. Categoria 1. 3 estrelas. Categoria 1. 4 estrelas. Ah, é pra colocar 4 estrelas nela. A gente vai precisar de um desse daqui. Bem, vamos ter que comprar, né? Vamos aqui no leilão. É aqui, dá pra gente tá comprando aqui. Vamos gastar aqui esse coitaminho, né? Não é o ideal, mas... Pra gente tá passando essa missão, a gente precisa fazer isso. Vamos estar evoluindo aqui agora. Nossa montaria pra nível 4 estrelas. E conseguimos estar passando isso aqui. Torre da Eternidade. Vamos fazer aqui agora a Torre da Eternidade. Podemos fazer Blitz aqui 3. A gente fez até a... A Torre da Eternidade aqui. Nós fizemos até a 5, né? Recompensa de classificação, ó. Podemos usar aqui um presente. Ganhar isso aqui, bacana. Vamos fazer aqui a Torre da Eternidade? Vamos ver até onde a gente consegue tá indo aqui na Torre da Eternidade, beleza? E é uma das missões, né? A gente tá fazendo aqui também a Torre da Eternidade. O anjo aqui, a gente não vai melhorar nada, né? Vamos continuar guardando as pedras divinas pra talpando o nosso outro anjo. Que vai vir... Quando a gente concluir, né? Que vai demorar um pouco pra concluir aquelas missões lá. Temos aqui um correio. Qualificar tudo. O que é que tem pra ganhar aqui? Ganhamos um monte de coisa aqui no correio, mano. Ó, assim que a gente for ali no correio, liberou aqui Forja. A gente coletou aqui os negócios da Forja. A gente consegue tá colocando isso aqui. Tá fazendo mais dois já, né? Vamos sair aqui. Bem, eu vou ver aqui na Forja quanto que gasta, tá? Vamos ver aqui quanto que gasta. Aqui vai gastar nove, aqui vai gastar seis. Então compensa mais talpando aqui os outros, né? Do que talpando aqui o arco e a armadura, beleza? Ok, conseguimos aqui a Torre da Eternidade 5. Vamos ativar aqui a Ascensão 2 agora. Podemos estar ativando aqui com esses Goblins. Esses Goblins aqui. Essência de Ascensão. Falta mais dois pra ativar tudo, beleza? Vamos continuar aqui com o que... Ah, tem que concluir, cara. Ok, pra gente concluir isso aqui, a gente vai pensar nesses Goblins aqui e a gente só consegue essas Essências de Ascensão de Classe lá no Chefe do Mundo, beleza? Então vamos fazer aqui os Chefes do Mundo. Vamos fazer aqui. Vamos ver se a gente consegue essas Essências aí de Classe pra talpando elas, beleza? Ok, conseguimos aqui vencer. Vamos usar aqui uns equipamentos aqui de categoria A4, certo? Vamos ver se a gente consegue aqui... Temos aqui alguns diamantes. Conseguimos aqui baú de equipamento. Equipamento aqui de categoria A4. Tá piscando algumas coisas ali embaixo. A gente tá reciclando alguns equipamentos aqui que não tem estrela. Vamos reciclá-los tudinho e ganhamos bastante diamante. Também temos aqui... A gente tá melhorando a nossa categoria, né? Colocando pra roxo nossos equipamentos. Olha só que bacana. Aumentamos aqui nosso poder, legal. Temos aqui com 170 mil dólares de poder. Ganhamos aqui as Essências. Ganhamos duas Essências. E conseguimos aqui... Está ativando aqui a Ascensão 2. Agora a gente tem que enfrentar esse boss aqui pra gente conseguir as três estrelas e então assim conseguir concluir a Ascensão 2, certo? Vamos lá. Vamos enfrentá-lo aqui agora. Aqui tudo parece aqui super tranquilo. Não tem nenhuma dificuldade de estar enfrentando ele. Vamos ganhar aqui de boa. Beleza. Conseguimos aqui estar ganhando, né? Olha só. Conseguimos aqui passar a Ascensão, certo? Novas funções desbloqueadas. Equipamento de categoria 5. Covil do chefe. Classe Ascendida. Conseguimos aqui passar a nossa classe. Fizemos aqui a Ascensão 2. Bacana. Conseguimos concluir tudo o que tinha pra concluir. Liberou aqui covil do chefe, né? Depois que a gente passou aqui de Ascensão. Ok, agora vamos continuar nossas missões principais aqui. Bora continuar fazendo elas. Beleza. Progressão aqui. Melhoramos. Fomos pro nível 150. Agora nós temos que ir pro nível 156. Vamos ver aqui as missões secundárias que a gente tá fazendo aqui. E as missões de Ascensão 3 aqui pra tá fazendo. Tem a missão do Anjo. Vamos aceitar aqui a missão do Anjo. Fazer aqui as missões secundárias. Beleza. Tem outras coisas aqui lá em cima pra gente tá coletando aqui em Boss Lobby. Vamos ver. Temos aqui os Boss da categoria 5, né? Que vai dar agora aqui. Itens de categoria 5 pra gente. Solicitamos aqui. Algumas recompensas da missão aqui do Anjo que a gente fez. E continuamos fazendo aqui missão de Anjo. Certo. Temos aqui também Reino Demoníaco. Isso aqui vai dar uns itens bacanas pra gente. Então completamos mais uma vez a missão aqui. Bacana. Recompensa de classificação. Olha só. Temos um presente aqui. Bacaninha. Podemos fazer desafio. Podemos fazer desafio do chefe. Essa aqui é a ascensão 2, né? A gente tava fazendo aqui a ascensão 1. E vem itens de categoria 4. E aqui a ascensão 2 vai vir itens de categoria 5, beleza? Isso aqui na ascensão 2 que liberou aí pra gente. Certo? Passamos aqui pro nível 189. Isso aqui a gente conseguiu fazendo aqui as missões do Anjo, né? Essas missões do Anjo eu acho que são missões diárias, tá? Olha só o quanto de nível que a gente tá conseguindo aqui com a missão do Anjo. Missão 20 missões. Eu vou fazer essas missões do Anjo aqui todinho, mano. Que vai dar bastante XP aqui pra gente. A gente não vai ficar mais com problema de nível em relação às missões principais. Quando chegar num certo nível, trava, né? Aí fala pra chegar num outro nível pra poder fazer. Temos aqui, ó. A gente pode estar multiplicando as missões, né? Que a gente vai em 101. E aqui avanço real. Nós podemos estar melhorando isso aqui. Podemos estar usando aqui o campo de batalha. Iniciar pareamento. Olha só o campo de batalha aqui o PVP, né? Arena entre os servidores. Temos aqui no bronze 1. Isso aqui eu ainda não fiz, né? PVP aqui eu não fiz ainda. Tô me ganhando muito XP, mano. Com as missões do Anjo, cara. Já tamo no nível 164 aqui já, fazendo as missões do Anjo. Tô fazendo a sexta missão. Temos aqui o desconto total aqui em cima também. Grande presente. Isso aqui é pra estar comprando, né? Grande presente lá em cima. Tô vendo aqui em cima o que eu tenho pra fazer, ó. Temos aqui a roda do tesouro. Não temos giros grátis pra estar usando. Então vamos sair daqui. Temos aqui no FX. Temos aqui eventos. Felicitar, olha só. Felicitarmos aqui uns negócios bacanas. Pra estar upando aqui na nossa flanja. Temos aqui diário. Temos missões diárias pra fazer aqui. Temos campos de batalha diário. A gente já viu. Instância. Temos instâncias aqui pra fazer também, ó. Instância aqui dá pra fazer duas vezes por dia. Temos aqui o teste, né? A torre da instância pra gente tá fazendo também. Fazer aqui uma blitz, né? Isso aqui dá pra fazer blitz diário, certo? Três blitz aí por dia. Você pode estar fazendo. E aqui a instância de XP. Vamos avançar aqui também. Beleza. Temos aqui também bônus. Podemos solicitar aqui, ó. Acessar diariamente. Bônus pra ganhar diariamente. Podemos solicitar isso aqui também. Olha só. Bastante coisa aqui pra ganhar. Bônus de cinco dias. Podemos solicitar isso aqui. Usar isso aqui também. Olha só. Temos com um novo título aqui agora. É o Ginete da Tempestade. É o nosso novo título aqui, certo? É. Tá mostrando ali, ó. Ginete da Tempestade. É o nosso novo título. Já estamos no nível 69. 169, né? Nível 170 agora. Vamos continuar fazendo as nossas missões. Aqui em bônus aqui. A gente também pode coletar aqui. Presente de nível. Tem aqui recompensa de categoria. Podemos solicitar aqui os diamantes. Temos aqui de acesso, né? Dia cinco. Não tem como estar solicitando isso aqui. Tem que esperar entrar no próximo dia. Podemos recuperar isso aqui tudo, ó. O quanto de coisa que a gente pode estar recuperando aqui. Aí aqui está faltando para recarregar, né? Aqui a gente vai não conseguir recuperar. Tem oração aqui do anjo. Oração grátis. Caramba. Temos mais XP, eu acho. Oração de diamante. Aqui ali foi a oração de XP, né? Que a gente fez. Chegamos no nível 175 aqui agora. Vemos muita coisa. E a oração aqui do anjo a gente já fez. Caramba, a gente foi punido ao 192, mano. Com aquela oração que a gente fez ali, cara. Ih. Que coisa deida. Liberou muita missão aqui secundária para estar fazendo. A missão do anjo aqui, a gente estava... Ouro insuficiente. Ah, tá. Caramba, a gente gasta ouro para estar duplicando as coisas, mano. E eu estava duplicando as coisas aqui. Caramba, porque quem está duplicando mais? É que gasta ouro para duplicar essa bagaceira, mano. Eu estou sem ouro no mim, né? Eu gastei meu ouro todinho. Duplicando ali as missões, mano. Que bagaceira. Eu estava duplicando, estava no mim tocando, mano. Porque eu estava gastando ouro. Mas beleza, já foi aqui. Temos a forja aqui para a gente estar... Coletando aqui algumas coisas. Estamos com 390 das pedrinhas para estar upando aqui a forja. Isso aqui era para estar no nível 25. Gastar 3, né? Temos que eu para estar no nível 30 isso aqui. Beleza. Aí esses aqui tem que colocar no nível 20. Colocar esses aqui no nível 20. Eita, poxa, foi demais. Enquanto tiver 2 ali, está de boa, pronto. Saiu do 2. Saiu do 2. Tudo aqui com nível 20, né? Todos estão aqui com nível 20. Bacana. Vou colocar tudo no nível 40. Esses aqui que são os mais tranquilos. Vou colocar eles no nível 40. Pronto. 40. 40. Esses aqui a gente coloca no... No nível 30. Ok. O que tinha para colocar... Agora tem aqui o refinar também. Temos bastante pedrinho aqui de refinar. Ainda está fazendo para aprimorar aqui. Ainda está fazendo para aprimorar aqui. Acabou o aprimoramento. Temos aqui... Essa pedra aqui para colocar aqui bacana. Várias pedrinhas aqui para colocar. Solicitar aqui também. Olha só o quanto de coisa que a gente pode ganhar aqui. Tem mais pedrinha para colocar aqui. Tem mais pedrinha para colocar aqui. Acabou as pedrinhas. A gente consegue estar fazendo o que aqui, né? Ah, tem mais pedra aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui embaixo também tem pedra para colocar. Pronto. Acabou. Agora forja. Liberou mais pontos aqui de forja. Ainda dá para aprimorar mais? Ah, não. Aqui em total, ó. Conseguimos aqui para ativar ali em cima, né? Pronto. Nosso poder se está aqui com 94. Estamos aqui... Com nível 196. Ok. Temos as missões principais para estar fazendo aqui também. Equipe 3 feces de equipamento categoria 5. Nós temos que ir aqui no salão do chefe, né? Está fazendo aqui para... Está fazendo essa missão principal aí. Ganhando os equipamentos da categoria 5, beleza? Enquanto aqui nós temos o tesouro para estar fazendo aqui também, ó. Podemos estar substituindo. Colocar isso aqui, colocando uma pedrinha roxa. Olha só. Temos aqui o anel do destino. Temos aqui o corte de língua de dragão. Minha defesa nunca vai avançar. Minha defesa nunca vai avançar. Temos bastante poder aqui também. Bacana legal. Ataque no 350. PV 21.000. É, está tranquilo. E aqui no anel continua a mesma coisa, né? Vamos só bladar. Ok. Derrotamos aqui o chefe. Beleza. Ganhamos aqui alguns equipamentos de categoria 5. Não sei se todos aqui vai dar para a gente estar equipando. Deu para equipar 1. Deu para equipar só 1. Deu para equipar 2. Bacana. Acho que agora sim a gente consegue passar a missão. Ah não, são 3 equipamentos. São 3 equipamentos aqui Da categoria 5, né? Então a gente não consegue passar aqui ainda. Vamos fazer mais um chefe aqui Para a gente estar colocando categoria 5 Com nossos equipamentos. Podemos reciclar aqui e ganhar uns diamantes bacanas. Temos com 9 milhões de diamantes, hein? Bastante coisa. Ok. Conseguimos aqui estar ganhando mais uma vez, né? De mais um boss aqui nós conseguimos ganhar. E vamos ver quais os equipamentos que ele vai dar para a gente aqui. Já que a gente vai conseguir aqui o equipamento. Então a gente precisa. Ganhamos vários aqui com uma estrela, né? Equipamento de categoria 5 com uma estrela. Tem um ali que eu vi que está com duas. Equipamos 1. Equipamos 2. Equipamos 2 equipamentos aqui. Tem um baú categoria 5 para estar abrindo. Ganhamos mais um capacete de categoria 5. Equipe 3 peças de equipamento de categoria 5. Uh, ué. Não equipamos ainda as 3 peças, mano. Ó, nós temos aqui um categoria 6 até, cara. Temos um monte de categoria 3 ali, os anéis, né? Categoria 3. Aí nós temos um categoria 5, um categoria 6. E o resto aqui, o resto aqui, categoria 3 e... Ah, eu acho que eu entendi, cara. São 3 equipamentos de categoria 5, mas com duas estrelas, entendeu? A gente só tem dois, né? Que no caso é esse aqui de categoria 6, duas estrelas. E o categoria 5, duas estrelas. Aí o que a gente precisa? A gente precisa de mais um, né? Mais um categoria 5. De duas estrelas. Tá falando aqui pra gente adicionar os dois capacetes. Tá colocando aqui o categoria 5 pra categoria... É... Pra três estrelas, ó. Conseguimos colocar ele aqui, três estrelas. Só que a gente precisa mesmo, é... Colocar um... Três equipamentos categoria 5. Com duas estrelas. Vamos fazer aqui o chefe mais uma vez, até a gente conseguir isso aqui. Eu acabei de usar uma bolinha aqui, mano. Eu pei de nível. Tinha uma bolinha amarela ali pra usar, eu usei ela. Acabei pôndo de nível. Isso aqui, isso aqui não dá pra usar. Dá pra usar isso aqui. Pode ser pra ovelhinha. Isso aqui dá pra usar, ó. Usei um item aqui. Esse estúdio aqui dá pra usar também, né? E o de diamante, dá pra usar isso aqui também. Esse óculos aqui dá pra usar. E era só isso aqui que tava pra usar no momento. Ok. Conseguimos aqui derrotar mais um monstro. Mais um chefe. Corta. Vimos mais dois aqui de categoria 5, porém uma estrela. Não veio de duas estrelas. Vamos ver se vai vir no baú. Isso se vir ao baú, né? Que a gente já viu. Veio o baú. Oba! Veio a bota aqui de categoria 5 e duas estrelas. Agora sim a gente consegue passar aquela missão. Bacaninha. Tá piscando aqui também, ó. Missão real. Podemos coletar aqui diamante. Beleza. Podemos fazer blitz aqui, ó. Um milhão de XP. Podemos fazer mais blitz. Isso aqui é o campo de batalha, né? Nós podemos ficar coletando isso aqui. Vou fazer um pareamento aqui no campo de batalha. Os caras aí estão com 37 milhões de poder, mano. Deixa eu fazer um pareamento aqui rapidão. Ó, 29 mil, cara, de poder são. Dá um tapa já mole. É que eu não faço campo de batalha também, né? Eu tô lá embaixo. Eu tô na posição 900 e pouco. Vamos fazer aqui um pouco o campo de batalha rapidão. Eu tô vendo a galera aqui tudo de asa, mano. E eu não tô com asa, cara. Ó, esse mano tá ganhando de mim, hein? Eu tenho mais poder que ele. Mas ele tá ganhando, hein, cara. É, eu consegui ganhar ainda. Eu quero saber da minha asa, mano. Tá todo mundo com asa e eu, não? Como assim? Olha que eu tô na posição 400, hein? Minha posição aqui no handfit tá 440. Vou fazer umas blitz aqui. Eu não tô mais assim de batalha, não. Quase perdi essa. Beleza. Temos aqui pro nível 200. É, nós podemos aqui continuar fazendo nossas missões. Temos aqui desmontar grifo. Vamos desmontar aqui nosso grifo e vamos estalpando aqui esse grifo roxo, né, que a gente tem. Bacana. Continuamos fazendo aqui as nossas missões. Reciclamos aqui alguns equipamentos. Continuando aqui fazer as missões. Podemos estar aprimorando de novo, né, Os nossos equipamentos aqui pra nível 30 dessa vez. E agora eu vou colocar esses aqui pra 50. Bacana, beleza. Conseguimos aqui estar clicando lá em cima também, né, em total. Colocamos todo mundo no nível 30. Pronto. Continuamos aqui fazendo nossas missões. Vamos ver o que a gente tem pra coletar por aqui. Temos aqui diário. Temos aqui avanço real. Nós podemos coletar aqui avanço real. Uma vez, duas vezes. Colocamos aqui nível 6. Temos aqui uma estância. Isso aqui a gente não vai fazer agora, certo? Podemos fazer também estâncias. Temos aqui bônus. Presente de nível. Olha só, ganhamos uma asa aqui agora. Aumentamos aqui 2.500 de poder. Felicitar aqui os nossos diamantes. Só que a gente não recuperou nem nada. Olha só que asa mais bonitona que a gente tá aqui agora. Que coisa mais linda essa asa aqui, velho. Fala sério, moço. Olha o tamanho disso aqui. Calma aí, deixa eu afastar um pouquinho aqui a tela. Pronto. Vira pra cá, filha. Está bonito, hein? Caramba. Aí, agora sim. Olha só. Que coisa linda, mano. Com essa asa aqui, cara. Fala sério. Eu até coloquei o perfeito aqui, mano. Vim aqui nas configurações, né? Mudei a imagem aqui pra alta, perfeita. Olha só isso, cara. É que não tava perfeito, mas agora tá, ó. Olha o gráfico como ficou perfeito, mano. Que asa bonita, velho. Fala sério. Você tá maluco. Aí eu venho aqui, ó. Coloco um equilibrado. Aí fica um negocinho mais zoado. Coloca aqui estável. Aí fica super zoado aqui em estável. Mas aqui em perfeito o negócio fica da hora, mano. Cara, é com essa imagem que eu vou finalizando esse vídeo, velho. Estamos aqui com o nível 200. Duzentos e poucos mil de poder também. E espero que vocês tenham curtido, galera. Espero que vocês tenham curtido o jogo. Não esqueçam do seu like, seu comentário pra fortalecer. Eu vou trazer mais vídeos do jogo aqui no canal, certo? O canal é bem bacana. O Hervás Gameplay é tudo que eu vou te manter atualizado. Com informações, treinamento e curiosidade e muito mais. Se você curtiu o conteúdo do canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Tamo junto. Até a próxima e nós. E fui.